Bem-vindos ao último bloco informativo desta semana. O meu nome é Francisco Garcês e hoje destacamos a colocação de cinzeirões na freguesia. Saiba do que falamos já a seguir. A Junta de Freguesia de Arroios colocou ontem oito cinzeirões no Largo do Intendente Pina Manica. No total, 24 estruturas deste tipo e mil porta-beatas individuais vão ser distribuídos pela freguesia no âmbito do projeto do Orçamento Participativo de 2015, cinzeirão cada lixo no seu lugar. O intuito do projeto é disponibilizar cinzeiros onde as pessoas possam colocar as beatas dos cigarros e sensibilizar ainda a população para questões ambientais. Estamos a viver um momento inédito. A primeira instalação de beatões na cidade de Lisboa é um momento muito especial para nós, para toda a equipa, para todos os que estão envolvidos. Todo este momento está a ser patrocinado pela Junta de Freguesia de Arroios. A Presidente Margarida Martins tem sido uma grande promotora desta iniciativa e a equipa da Junta de Freguesia de Arroios tem sido incansável desde a comunicação, às montagens, à organização. Vamos iniciar a primeira obra aqui no Largo do Intendente. Vamos expandir a outras áreas na Junta de Freguesia de Arroios. É um trabalho com o intuito de servir de exemplo para outras comunidades, para outras juntas de freguesia em Lisboa, para outras câmaras municipais, inclusive para outros países. E é um momento muito feliz para todos nós. Cinzeirão, cada lixo no seu lugar. Uma iniciativa realizada em parceria com o Projeto Nacional Portugal Sem Beatas, que organiza com regularidade atividades para recolher beatas pelo país. Ainda no âmbito deste projeto do Orçamento Participativo, realizou-se hoje de manhã uma reunião de apresentação do projeto Cinzeirão, cada lixo no seu lugar, na sede da Junta de Freguesia e que foi dirigida a convidados e jornalistas. A Junta de Freguesia de Arroios vai inaugurar, hoje, às 16 horas, um mural de azulejos em homenagem a Dona Catarina de Bragança, no Passo da Rainha, um local onde a monarca teve residência em Lisboa. O mural, com o nome 5PM, é da autoria de Catarina e Rita Almada Negreiros. A obra evoca a memória de Dona Catarina, rainha que, lembramos, introduziu em Inglaterra a tradição do Chá das Cinco, um momento que se vai repetir na Academia Militar a propósito desta cerimónia. O Passo da Rainha é assim conhecido porque foi a residência desta monarca portuguesa. Dona Catarina de Bragança foi também rainha de Inglaterra e, nesse período, introduziu a tradição do Chá das Cinco. Este mural lembra essa tradição, tem 203 metros quadrados, foi desenhado pelas arquitetas as irmãs Catarina e Rita Almada Negreiros e é todo feito em azulejos pintados à mão na fábrica Viva Lamego. É por isso também um elemento e um diarte urbana que vai complementar a oferta de arte urbana que a freguesia já tem. Um grupo de 54 alunos e três professores do 12º ano do externato de Pena Firme em Torres Vedras visitou ontem a freguesia de Arroios no âmbito das disciplinas de História, Sociologia e Ciência Política. Estes estudantes passaram também pelo mercado de culturas onde, numa pequena apresentação, puderam ficar a conhecer melhor a diversidade cultural da freguesia e as atividades dinamizadas pela Junta para promover a interculturalidade. Preparámos uma pequena apresentação para vos falar um bocadinho mais aqui da nossa freguesia e explicar, falar-vos um bocadinho da diversidade que aqui temos e que aqui promovemos. Uma biblioteca com uma densidade de 14.860 pessoas por quilómetro quadrado. Os nossos alunos são da zona de Torres Vedras não estão muito habituados a ver coisas muito diferentes e, portanto, a proposta era para alargar horizontes. Fomos à Assembleia da República de manhã ouvir uma parte do debate do Orçamento na Especialidade. E aqui era mesmo para isso ver coisas diferentes, pessoas diferentes e como é que é possível viver em conjunto com alguma harmonia. Faz parte da matéria que estudam quer em História quer em Ciência Política e é um dever de cidadão compreender que os horizontes podem ser mais do que a nossa aldeia. O mundo é muito maior, embora seja aqui uma freguesia, parece que está o mundo aqui dentro de Lisboa, mas, de facto, aqui nós vemos logo pessoas com cores diferentes, com roupas diferentes, com cheiros diferentes. Cheirou-nos logo a comida, as essências, as especiarias. E, portanto, é ver isso, é ver a diferença e conviver com ela. Convém agradecer a disponibilidade que a Junta de Freguesia teve, que acolheram-nos logo, disponibilizaram o horário, organizaram esta sessão e, portanto, nós vinhamos inicialmente a pensar apenas ver a rua, que isso é mais ou menos público, mas tivemos muito melhor porque é ouvir de dentro e ver também por fora depois. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e voltem sempre. Arroz é um lugar de jado. O Mercado de Arroios vai receber uma ação de sensibilização e informação este sábado, integrada na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. A iniciativa parte da Junta de Freguesia de Arroios em parceria com a Quercus. O programa tem início às 10 da manhã e conta com intervenções destas entidades sobre os temas prevenção, redução, reutilização e reciclagem de resíduos. Nós queremos dar a conhecer, por um lado, todo o trabalho que tem sido feito pela Junta de Treguesia de Arroios para desenvolver medidas neste sentido da prevenção de resíduos e são ações tão diversas, são ações que passam pelo zero desperdício desenvolvido pela nossa ação social, por disciplinas da academia sénior em que reutilizam materiais para construir outros materiais. Em termos do orçamento participativo de arroios, por exemplo, vamos reutilizar as bancadas do Mercado 31 de Janeiro para construir placas com informação complementar à tupinímia e contamos com a parceria da Quercus para também nos alertar para esta importância da prevenção de resíduos e eles vão explorar também um pouco mais este tema e indicar medidas que nós podemos implementar neste sentido e lançar alguns desafios. Para não ser só uma sessão de apresentações, vamos ter a presença do rádio de Dorian Gray e dos Gluma Royale. Uma iniciativa que conta com o apoio da AMB3E e da equipa de higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa. No próximo domingo, faz 100 anos que a Travessa do Caracol da Penha passou a designar-se por Rua Heróis de Quionga. Esta rua encontra-se agora com obras em curso para a criação de uma praceta arborizada no âmbito de um projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2015 de Arroios, criado em homenagem aos combatentes da Primeira Guerra Mundial. A ideia 100 anos sem árvores não é nada mais nada menos do que tem como missão plantar 100 árvores no espaço de tempo compreendido entre 2014 e 2018. ou seja, precisamente no centenário da Primeira Guerra Mundial. A partir daí, através do Orçamento Participativo, que depois foi escolhido pelos próprios fregueses, pela própria população, tivemos então as condições para dar início à obra. Foram definidos tanto materiais como processos construtivos e planeado toda a intervenção desde o início até a sua duração. irá acontecer uma ocupação de estacionamento existente, logo um estreitamento de via pública, em função exatamente desse espaço público, desse espaço de convívio, desse espaço arborizado, que no fundo irão ser plantadas 10 árvores em duas caldeiras, colocado no mobiliário urbano que promova, entre outros, o convívio e o bem-estar no fundo da população. Alfabetização é apenas uma das disciplinas que faz parte da oferta curricular da Academia Sénior de Arroios. Estão disponíveis vários níveis de aprendizagem e horários. As inscrições efetuam-se na sala de leitura Clube do Miralvarenga, que se localiza, lembramos, junto ao Polo de Atendimento dos Anjos. Esta academia dirige-se a residentes na freguesia com mais de 55 anos. Nós aprendemos a escrever as palavras, a dividir os sons, a formar as palavras com pedacinhos de palavras, portanto, sílabas, e para casa geralmente passa uma cópiazinha. As senhoras vão ao quadro, vão fazendo conforme sabem, conforme podem, e vamos corrigindo e aprendendo a pouco e pouco. Aqui nas aulas aprende-se muita coisa, sobretudo a gente que não sabia ler, fazer os nossos números, que é uma coisa muito importante, e perceber-se mais um pouco do nosso país, o que é que se passa, saber ler, que é muito importante. Eu, para mim, considero isso muito importante. Estou a ensinar a escrever e a ler, com a minha idade, com 83 anos, depois de velha que estou a andar a aprender, não é? Mas, enfim, já sei escrever muito bem, já sei ler um bocadinho, já não vai mal. Escrever é que é mais difícil, escrever para mim é muito difícil também, já tenho 77 anos, os anos já estão um bocadinho bem, mas, mesmo assim, não quero resistir, quero continuar, porque realmente sinto-me bem, sinto-me feliz, e acho que todos aqui sentem-se felizes também. Podem escrever-se na biblioteca a Colomiro Alvarenga na sua dona Cristina, a Ana Cristina, e depois vir às aulas, ver os horários que lhes convêm, visto que há mais duas professoras, portanto, há mais duas classes, digamos assim, e inscrevem-se e depois nós vemos para que nível é que irão. Quando fores grande, has de ser. Has de? Has de. Não é Hades? Has, has de ser. Boa, dona de caça. Muito bem, vê-la, lê muito bem. A junta de freguesia de arroios colocou ontem contentores e letrão para recolha de lâmpadas usadas no mercado 31 de janeiro e no mercado do forno do tijolo. Em breve, prevê-se a colocação de um contentor também no mercado de arroios. Por motivos de segurança, deve-se sempre depositar as lâmpadas usadas nestes contentores. O ponto eletrão vem na continuação do aproveitamento dos resíduos urbanos e domésticos. Este ponto eletrão serve para a recolha de lâmpadas tubulares e não só, assim como pilhas, para que não sejam misturados no lixo comum doméstico. Ele está colocado desde ontem no mercado 31 de janeiro, no mercado de forno do tijolo e no mercado de arroios e é a continuação da política de salvaguardar o meio ambiente, nomeadamente fazendo a separação do lixo adequada. Amanhã é dia de sábado em família na Biblioteca de São Lázaro. A partir das 10 há a possibilidade de conhecer a Biblioteca com uma visita guiada que dá a conhecer os recantos e mistérios do local e às 11 horas acontece a Hora do Conto para crianças entre os 3 e os 9 anos. A entrada é livro. Vamos saber o que é que se esconde por trás destas 4 paredes e de uma sala mais antiga que é o Salão Nobre. E de seguida temos a Hora do Conto para os meninos e meninas e as famílias que queiram vir e desta vez vamos contar o livro A História da Casa da Mosca Fosca que é uma mosca que quer convidar amigos para fazerem uma festa e aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ver o que é que acontece. Estas atividades são gratuitas livres é só aparecerem. Há 15 anos que o líder espiritual budista Dalai Lama visitou Portugal passando por aquele que é hoje conhecido por Jardim Maria de Lourdes Pintacilgo em Arroios. Em comemoração do 15º aniversário da vinda de Dalai Lama ao nosso país realiza-se amanhã uma oração pela paz na Câmara Municipal de Oliveiras às 15h e um sinedarma na União Budista Portuguesa às 18h. Para mais informações pode consultar o site www.uniombudista.pt Terminamos assim o bloco informativo de hoje. A informação regressa amanhã à mesma hora com um compacto daquilo que fez notícia ao longo de toda esta semana. Fique por aí. Tenha um excelente fim de semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.